Música Aos poucos eles começam a sair do forno. Desde a última quarta-feira, os tradicionais copametones, que são os panetones produzidos pela Associação Comunitária Pró-Amparo do Menor, começaram a ser produzidos pela padaria da instituição. Além de trazer todo o clima natalino para esta reta final de ano, o produto ajuda na divulgação da marca da Copame e na captação de recursos. É super importante, a gente se empenha muito, porque todo mundo sabe, chega ao final do ano os gastos mais do que dobram. Tanto aqui na padaria, nós temos 14 colaboradores, temos que manter as contas em dia, trabalhamos com produção industrial, então agora é entre safra. É importantíssimo o resultado dessa campanha, inclusive para a instituição, lembrando que todo o resultado aqui da padaria é revertido para a própria instituição. A meta para este ano é superar em 30% as vendas em comparação com o ano passado. A estimativa é vender pelo menos 7.500 copametones. Afinal, este é um produto diferenciado. A gente utiliza apenas as gemas, então dois dias antes da produção a gente extrai as gemas. Na questão do panetone tradicional, as frutas ficam de molho no suco de laranja, né? Então é um processo assim, bem longo e feito com, claro, com todo amor, com todo carinho, né? Porque o sucesso da venda é isso, né? Então quem compra um ano e vai comprar no outro ano é igual, né? É o mesmo sabor, a mesma forma, né? Para manter o sucesso das vendas do tradicional produto ao longo dos anos, a Copami conta com algumas empresas parceiras, como a Profigem. Uma empresa que está no mercado já há 25 anos, consolidada. Nós trabalhamos com a produção de semente de tabaco. Então a nossa produção é campo, né? E exportamos para mais de 30 países. E hoje a Profigem está numa nova fase, né? Hoje nós pertencemos também ao Grupo Filipe Morris. E estamos trabalhando muito com novas alternativas, em busca de desenvolvimento, um braço muito forte de ciência e tecnologia. Durante a safra de tabaco, entre os meses de outubro e fevereiro, a Profigem mantém aproximadamente 350 colaboradores. E fim de ano, todos levam para casa um Copametone. Esse é o nosso presente, faz parte do pacote de presente para os nossos colaboradores no final de ano. Então não abrimos mão, né? Trabalhar com a Copami significa para a gente saber que eles estão acolhendo menores em situação de vulnerabilidade. Significa responsabilidade. Responsabilidade. É o nosso compromisso com a comunidade também. Estão à venda dois tipos de tamanho do Copametone. 100 e 500 gramas. E os sabores, tradicional, com frutas cristalizadas e gotas de chocolate. As encomendas podem ser feitas até o dia 10 de dezembro pelo telefone 3717-9222 ou pelo e-mail padaria.copami.org.br O que é 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 o que